Antes de abordar diretamente o tema qualidade na prática mediúnica, julgo ser necessário fazermos uma certa retrospectiva dos nossos conhecimentos, até para que a gente possa embasar a necessidade de se estudar uma temática como esta. Aprendemos, desde que iniciamos nossos estudos na doutrina espírita, aprendemos com o próprio Kardec, quando ele nos diz que o Espiritismo, que a doutrina espírita é uma ciência de observação e uma filosofia com consequências religiosas. E o que, como nós devemos entender isso, como que a doutrina espírita é basicamente uma ciência, pelas palavras do próprio Kardec, se o que nós vemos abundantemente, principalmente aqui no nosso meio, no Brasil, é a face religiosa, ela ser mais efervescente. E o que tem de científico na doutrina espírita para que o Kardec possa ter realçado dessa maneira essa fase, essa face científica. Ora, se nós observarmos, lembrarmos como surgiu a doutrina espírita, vamos perceber que a origem dela se deu em fatos insólitos, estranhos, que à época graçaram o planeta, desde as irmãs Fox, nos Estados Unidos, às mesas girantes na França, em Paris e em outras localidades. Vamos perceber que o que estimulou a busca do conhecimento espírita foram esses fatos. até então, nada existia de espiritismo, a não ser aqueles fatos históricos, inclusive constantes dos livros bíblicos, que nos traziam informações de comunicações entre o plano espiritual e os encarnados. Tendo surgido aqueles fatos, fatos sobre os quais a ciência da época não teve interesse de estudá-los, Kardec, debruçando-se sobre eles, identificou uma causa e passou a codificar as relações daquelas causas com os fatos. Quando Kardec diz que o espiritismo é uma ciência de observação, ele não está exagerando, porque todos os fatos dos quais eclodiram o espiritismo foram observados e metodicamente catalogados pelo Kardec, até que surgiram os livros da codificação, o Pentateuco Espírita. Até então, Kardec não abordava nada de religião. Era uma observação metódica para entender fatos. Tendo entendido os fatos, mediante esse processo de observação, Kardec, com a ajuda dos espíritos da codificação, escreveu os livros que vieram a nos trazer uma ciência pautada num código que consta no livro dos médiuns, a filosofia pautada no livro dos espíritos e depois o Evangelho segundo o Espiritismo trazendo a face religiosa da doutrina. E o que tem isso a ver com o nosso tema de hoje? Hoje, infelizmente, temos observado aqui, ali, acolá, pessoas dedicarem-se à prática mediúnica seguindo tão somente uma visão religiosa, confundindo prática mediúnica eminentemente com religião. A prática mediúnica, que está abundantemente tratada no livro dos médiuns, é exatamente o que se chama de Espiritismo Prático, ou de Espiritismo Científico. Ali é onde estão as bases da doutrina espírita, quando Kardec definiu uma sequência de métodos para que trabalhemos a mediunidade. Logo, a prática mediúnica não é algo a ser tratada tão somente na base da emoção, na base do querer. Exige para todo aquele que se dedique à prática mediúnica um mínimo de conhecimento teórico, de estudo, de conhecer-se, para que possa trabalhar com mediunidade. Infelizmente, repetindo, encontra-se aqui, acolá, casas que não têm o devido cuidado para trabalhar mediunicamente. Percebe-se aqui, ali, acolá, recepções de pessoas com sintomas ou com algumas características, melhor dizendo, de mediunidade, como que se fosse algo simplesmente levado à prática, sem a necessidade de um preparo prévio. No livro dos médiuns, Kardec nos traz algumas orientações do perigo que é trabalhar mediunidade sem um preparo necessário e adequado. Para esta reflexão de hoje, nós nos baseamos no livro do projeto Manoel Filomeno de Miranda, intitulado Qualidade na Prática Mediúnica, onde consta um conjunto de perguntas, são três conjuntos de perguntas no livro, onde o primeiro conjunto é respondido pelos Espíritos, o segundo conjunto, pelo Divaldo Franco, e o terceiro, pelos que compõem o projeto Manoel Filomeno de Miranda. E, assim como nós temos divulgado já há algum tempo o livro Perturbações Espirituais, do Manoel Filomeno de Miranda, julgo pertinente divulgar também este livro, do projeto Manoel Filomeno de Miranda, Qualidade na Prática Mediúnica, para todo aquele que entente lidar com mediunidade. O que é a mediunidade? Didaticamente, nós poderemos entender a mediunidade, eu gosto desta metáfora, imaginem uma janelinha, uma janela, uma janela que está entre duas realidades da nossa existência, a realidade material e a realidade espiritual. Essa janelinha que nós chamamos de mediunidade, é ela que permite a comunicação entre essas duas realidades. Kardec já definiu, no livro dos Médiuns, de que todos nós somos médiuns. Todos nós temos a capacidade de interagir com o mundo espiritual. O que nos diferencia é a amplitude desta mediunidade, ou seja, o que nos diferencia é o tamanho da janelinha. Alguns têm uma janelinha menor, outros têm uma janelinha maior. Consequentemente, aqueles que têm uma janelinha maior, o fluxo de informações pode ser maior. E é responsabilidade nossa cuidarmos da nossa janelinha para que por ela transite apenas informações boas, positivas e salutares. Já que a gente está tratando da mediunidade como janela, como uma janelinha, o que é que nós fazemos com as nossas janelas em nossa casa para evitar a penetração de insetos, por exemplo? Colocamos uma tela, não é isso? Outros colocam a janela meio aberta, meio fechada. Cada um trata da sua janela de um jeito, visando o melhor aproveitamento daquele espaço de comunicação. Do ponto de vista da mediunidade, é o que chamamos de educação mediúnica. Já há algum tempo, não se fala mais de desenvolvimento mediúnico. Fala-se em educação mediúnica. Por quê? Compete ao médium a responsabilidade de educar a sua janelinha, de cuidar bem dela, para que ela seja mais utilmente utilizada. Então, todo aquele que perceba características de mediunidade mais ostensivas, tem a responsabilidade de cuidar dessa faculdade, educando-a para que ela possa produzir mais e melhor. Mas, o que é que tem acontecido em alguns locais? O indivíduo, a pessoa, se apresenta à casa espírita, citando algumas características, como, por exemplo, está vendo vultos, está ouvindo vozes, está percebendo alguma coisa na sua casa, no ambiente de trabalho. E, algumas pessoas, incautas, taxam a pessoa de médium. Ah, isso é mediunidade, você é médium. Você precisa trabalhar. Esse você precisa trabalhar é um perigo. O que é trabalhar? Se eu sou médium e preciso trabalhar, a pessoa pensa que é ir para uma mesa mediúnica, para uma sala mediúnica, para uma reunião mediúnica, e começar a dar passividade. Não necessariamente é isso que aquela mediunidade está exigindo de nós. Ora, nós já sabemos que somos espíritos em evolução, com débitos trazidos do passado, e que esta existência, como todas as demais, têm o objetivo de nos favorecer o devido e necessário aprimoramento espiritual. Mas nós sabemos também, que muitos de nós, somos recalcitrantes, somos refratários. E não queremos assumir, de fato, em definitivo, as responsabilidades que assumimos, ainda na erraticidade, quando preparamos o nosso processo reencarnatório. Então, quando nós chegamos aqui, esquecemos aqueles compromissos, e nos dedicamos muito mais aos deleites da vida material, em detrimento das responsabilidades espirituais. Neste ponto, é quando a mediunidade, muitas vezes, eclode como um chamamento da pessoa, para as suas responsabilidades de cunho espiritual. Não necessariamente, a eclosão da mediunidade, está ligada à necessidade do trabalho mediúnico. Vou repetir, não necessariamente, a eclosão das faculdades mediúnicas, está relacionada com a necessidade, do indivíduo trabalhar mediunicamente. Porque o objetivo da vida, não é a mediunidade. Trabalhar mediunicamente, não é o objetivo da nossa encarnação. A mediunidade, ela é um instrumento de trabalho, para que possamos atingir o verdadeiro objetivo, que é o aprendizado, que é o nosso melhoramento. Então, trocar esse objetivo, pela mediunidade, é, desde já, um equívoco. A minha encarnação, está voltada para trabalhar mediunicamente. Não. A mediunidade, é um instrumento, para que você se aprimore. Quantas vezes, já observamos, pessoas que chegam à casa espírita, com fenômenos, ou com características ostensivas, de mediunidade, e simplesmente ele, inserindo-se, num grupo de estudo, num grupo de trabalho, social, num grupo de trabalho, caritativo, em pouco tempo, aquele fenômeno, as características da mediunidade, desaparecem. Desaparecem. E aí, quando isso acontece, surge outro equívoco. A pessoa diz assim, está vendo? Eu comecei a trabalhar, e eu curei, a minha mediunidade. Já ouviram isso? Principalmente, pais e mães, quando crianças, jovens, aparecem, com características, de mediunidade, e eles procuram, a casa espírita, para tratar, a mediunidade, como que se, mediunidade, fosse uma doença, um problema. e levam, a pessoa, para fazer um tratamento, para curar, da mediunidade. Olha, o tamanho, da ignorância, dos, dos, ensinamentos espíritas. Mediunidade, não é para ser curada, é para ser, trabalhada. não estou me contradizendo. Quando eu digo, que a mediunidade, é para ser, trabalhada, é para que ela, seja, utilizada, de acordo, com as demandas, daquela faculdade, em benefício, do aprimoramento, do indivíduo. Tá, então, devemos entender, que aquele, que apresenta, uma faculdade, mediúnica, não deve, trabalhar, essa mediunidade? Não, estou dizendo isso. Estou dizendo, que, não é esse, o objetivo, primordial. Quantas vezes, e vocês podem, perceber isso, problemas, quer seja, de ordem física, de saúde, de relacionamento, dificuldades, no trabalho, e a pessoa, vivendo essas problemáticas, procuram a casa espírita, para um tratamento. E, quando vamos, fazer esse tratamento, nós vamos, também, com uma outra ideia. é de que, esses problemas, estão sendo provocados, por aqueles irmãos, a quem nós chamamos de, obsessores. Então, nós vamos, a casa espírita, para fazer um tratamento, para, afastar os obsessores. Segundo equívoco, os obsessores, no final das contas, eles, eles, nada mais, são, do que, irmãos, que, objetivando, outras coisas, acabam, por nos auxiliar. Aprendemos, na doutrina espírita, que nós temos, dois caminhos, para chegar aqui. Vocês lembram, quais são os dois caminhos? Pelo amor, ou pela dor? A gente sabe, isso de qual, salteado. Quando a gente, vem pela dor, essa dor, é provocada, por quem? Via de regra, no entendimento geral, pelos obsessores. Nós não temos, que agradecer, aos obsessores, por isso? Foram eles, que nos trouxeram, para cá. Foi por causa, deles, que nós viemos, até aqui. Nada mais, justo, do que nós, os tragamos, também, para cá. E é isso, que acontece, na grande maioria, dos casos. Ao vir, para cá, trazemos, aqueles, que nós chamamos, de obsessores. E aí, todos nós, nos tratamos, em conjunto. A mediunidade, ela cumpre, esse mesmo papel. Surge, a efervescência, a mediúnica, a pessoa, se incomoda, com aquilo, e vai, a casa espírita. E o papel, da casa espírita, para essas pessoas, antes, de mandá-las, para um trabalho, mediúnico, é de prepará-las, instruí-las, para conhecer, mediunidade, para conhecer-se, para conhecer, as leis, que regem, todo o processo, mediúnico, e a partir daí, se a faculdade, permanecer, produzir, quer seja, na psicografia, quer seja, na psicofonia, na pictografia, na intuição, qualquer que seja ela. Mas, antes de partirmos, para um trabalho, prático, mediúnico, faz-se necessário, uma capacitação, do indivíduo. Quantas pessoas, muitas vezes, não acabam fugindo, da casa espírita, porque são lançados, num desafio, de trabalhar, numa mesa mediúnica, sem nada a conhecer. Conheço algumas pessoas, que fugiram, da casa espírita, afastaram-se, da casa espírita, porque tão logo, lá chegaram, foi inserida, numa reunião mediúnica, de desobsessão, onde, algumas vezes, a depender, do comportamento, dos médios, e das entidades, que lá se manifestam, assusta, e assusta mesmo. Normalmente, nós temos medo, de espírito. É muito comum, as pessoas, terem medo, de espírito. E eu digo, então, não se olhe no espelho, porque você está, olhando para um espírito, encarnado, mas é um espírito. E ainda mais, tratar com o espírito, desencarnado. Então, as casas espíritas, precisam ter, este cuidado. E todos nós, enquanto frequentadores, das casas espíritas, precisamos ter, este senso, de responsabilidade, esse senso, de razão, para quando, se isso acontecer, com vocês, não se deixem levar, por isso. Ah, você está vendo espírito, você é médium. Venha amanhã, para ir para a reunião, não, não, antes eu quero estudar, antes eu quero aprender. Eu faço parte de um grupo de estudo da mediunidade, onde nós já estamos há praticamente cinco anos, estudando mediunidade, estudamos este livro do Manuel Filomeno de Miranda, estamos estudando agora o livro dos médiums, e até agora, apenas dois dos componentes foi direcionado para o trabalho mediúnico prático. e os demais ficam naquela ansiedade, e eu, quando é que eu vou, eu quero ver espírito, eu quero ouvir espírito, calma, não é assim. enquanto o indivíduo estiver demonstrando essa ansiedade, não está pronto ainda. Porque trabalhar com mediunidade, não deve ser no nível da ansiedade, mas do compromisso. compromisso. E aqui, eu insiro uma palavra que faz toda a diferença na qualidade da prática mediúnica. Comprometimento. Compromisso. No primeiro mês do nosso grupo de estudo da mediunidade, umas cinco ou seis pessoas desistiram de ir. E depois, conversando com elas, uma delas disse, ah, porque eu fiquei assustado com o que você falou. Que bom, que assustou. Aqueles que permaneceram estão firmes. Se você assustou-se, então você não está preparado ainda para isso. Porque muitas vezes nós recebemos pessoas, que vão naquela ilusão de que é só chegar e a coisa vai acontecer. Pode ser que aconteça em alguns outros casos. Mas numa casa espírita séria, não é assim que acontece. Quer trabalhar com mediunidade? Quero. Vamos estudar então. O Divaldo Franco, ele dá um exemplo muito apropriado. Quando ele pergunta assim, você seria capaz de colocar um aluno de química que está nas primeiras semanas do curso, teria coragem de colocar esse aluno num laboratório para trabalhar fórmulas? Ninguém faz isso. A sala mediúnica é um laboratório também, onde nós trabalhamos, diferentemente de um laboratório de química, que se conhece os elementos, na sala mediúnica nós não temos o menor domínio sobre as energias, sobre as entidades, sobre as pessoas desencarnadas que estão trabalhando ali. Tomei conhecimento de uma casa espírita já há algum tempo, onde tinha uma médium que dizia incorporar Eurípides Barçanufo. E os componentes do grupo ficaram desconfiados, porque esta médium, essa médium, só incorporava Eurípides Barçanufo. Só. Era a médium de um espírito único. Só dava passividade para Eurípides Barçanufo. E como se não bastasse, sempre que o Eurípides Barçanufo manifestava-se por intermédio dessa pessoa, ele vinha tratar de coisas como o cesto de lixo está cheio, a mesa não está limpa, tem casas de aranha no teto da casa. E um dos dirigentes me perguntou, o que é que tu acha? Eu falei, estou achando esquisito. O Eurípides Barçanufo, um espírito da estirpe, do Eurípides Barçanufo, manifestasse numa reunião mediúnica para tratar do lixo da casa, para cuidar da limpeza da casa. Não faz sentido. Então, aquilo que o Kardec fala, é preferível descartar nove verdades do que aceitar uma mentira. O cuidado de se observar, de se analisar as comunicações, sem medo de afligir o espírito comunicante ou o médium, faz parte da qualidade num processo mediúnico. Aceitar qualquer comunicação como sendo verdadeira, é o caminho mais fácil para a derrocada do grupo e da casa, inclusive. Haja vista, leia-se, o livro Aconteceu na Casa Espírita. Leiam este livro. Aconteceu na Casa Espírita. Quando médiums despreparados, quando médiums crédulos se deixam levar por comunicações e, com isso, abrem fissuras na qualidade do trabalho mediúnico, comprometendo, muitas vezes, toda a instituição. Então, esse cuidado que nós precisamos ter com o trabalho mediúnico, pode ser a diferença entre um médium de sucesso, quando eu digo médium de sucesso, aquele que conduz bem a sua mediunidade, produz bem com a sua mediunidade, e aqueles médiums que podem vir a ter sérios problemas por conta da mediunidade não bem educada. Então, este cuidado, o Filomeno de Miranda traz, neste livro, Qualidade na Prática Mediúnica, com uma série de questões que nos faz pensar sobre o que estamos fazendo com a nossa mediunidade. Recentemente, eu li, em um livro, o autor escreveu que o Espiritismo, ou a doutrina espírita, é uma ilustre desconhecida para grande número de Espíritas. E eu li aquela frase e fiquei pensando nisso. Eu acho que ele está com razão. A doutrina espírita é uma ilustre desconhecida para muitos Espíritas. Depois da produção literária do Chico, dando a conhecer a doutrina espírita para muitos, depois, ultimamente, das produções cinematográficas com temas espíritas, houve uma busca enorme sobre a bibliografia espírita, sobre informações espíritas. Isso é bom? Extremamente bom, extremamente benéfico. Mas precisamos saber colher bem essas informações. A bibliografia dita espírita hoje em dia é enorme. Temos uma infinidade de obras. Mas, às vezes, a gente fica estarrecido com o que lemos em algumas obras ditas espíritas. e ficamos mais assustados ainda quando vemos pessoas embarcarem nessas obras achando que estão estudando Espiritismo e, na verdade, não tem nada a ver com o Espiritismo. Quer estudar Espiritismo? Vamos, inicialmente, buscar nas obras básicas, em Kardec, a nossa base de conhecimento. Depois, naquelas obras, a grande maioria, psicografadas pelo Chico Xavier, Divaldo Franco e alguns outros médios que nos passam confiança. Muito cuidado com a infinidade de romances que tem aí na praça, onde pincelam fatos espíritas, mas que, na verdade, não passam de histórias. E, ao ler esses livros, muita gente pensa que está se aculturando com a doutrina espírita. Muito cuidado com isso. Na introdução do livro Qualidade na Prática Mediúnica do Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o exercício saudável da mediunidade exige um conjunto de fatores que no centro espírita se encontram à disposição dos interessados desde que o programa aí desenvolvido esteja fundamentado com rigor nos postulados exarados na codificação kardeciana. gente, parece uma coisa óbvia, mas, às vezes, o óbvio precisa ser repetido. doutrina espírita é kardeciana é kardeciana. doutrina espírita além de kardeciana porque kardeciana já está já está ficando obsoleto. se kardeciana está obsoleto com 150 anos da sua publicação o que vamos dizer de Jesus há mais de 12 mil anos? kardeciana o que é que nós sabemos da obra kardeciana? se fizermos uma enquete quem já leu o livro dos espíritos? certamente um outro vai levantar a mão. se a gente perguntar quem estudou o livro dos espíritos? a quantidade diminui. nós coordenamos o grupo espírita Peixotinho e lá nós estudamos sistematicamente semanalmente o livro dos espíritos. O Peixotinho o grupo Peixotinho ele está no 13º ano de sua existência e nesses 13 anos nós chegamos hoje a questão de número 771 o livro são 1019 questões e a gente pode pensar assim mas há tempo para tudo isso? mas por que tudo isso? porque há questões de o livro dos espíritos que nós levamos duas três reuniões estudando debatendo buscando entender as decorrências da pergunta e da resposta não podemos esquecer que o livro dos espíritos é a face filosófica da doutrina comentamos aqui outras vezes por exemplo a primeira questão de o livro dos espíritos uma pergunta simples para uma resposta mais simples ainda que é Deus é a inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas e há pessoas que ao lerem isso dizem o que tem mais que ver aqui? nada vamos para a segunda questão já está claro Deus é a inteligência suprema causa a primeira de todas as coisas isso basta o que você entende por inteligência suprema porque Deus é a causa primária e não o causador primário o que são todas as coisas então estudar o livro dos espíritos não é como se ler um romance por isso que requer muito cuidado por ser um livro filosófico requer que nós divaguemos busquemos na profundidade daquelas respostas o entendimento haja vista que a obra do miramês o livro dos espíritos ele comentando o livro dos espíritos o livro dos espíritos ele escreveu 16 livros na obra filosofia espírita a obra filosofia espírita é composta por 16 livros para comentar as 1019 questões do livro dos espíritos terminado o livro dos espíritos vamos estudar agora o livro dos médiuns é um compêndio de metodologia científica sobre as comunicações mediúnicas e o que é que nós vemos muitas vezes em muitos grupos mediúnicos e eu tive a oportunidade de visitar alguns e pude perceber a ausência do livro dos médiuns mas vocês não estudam o livro dos médiuns não o livro dos médiuns é muito complicado ele é de difícil entendimento a gente estuda pela apostila é assim é assim que nós estamos fazendo espiritismo buscando o caminho mais fácil e quem fez essa apostila não foi alguém um José qualquer que fez a apostila e a gente passa a seguir o José que fez aquela apostila estamos perdendo o hábito de buscar a informação na fonte e daí nós estamos vendo a ilhures grupos ditos mediúnicos cometendo verdadeiras aberrações no campo da mediunidade mediunidade repito gente é algo muito sério não deve ser tratada de forma como uma brincadeira a questão do comprometimento em Recife quando lá trabalhávamos tivemos a oportunidade de ter uma experiência inesquecível nós tínhamos um grupo de aproximadamente 25 médiums passistas na casa catalogados como médiums passistas na casa e muitas vezes nós chegávamos na cabine de passe e víamos um rosto desconhecido quem é essa pessoa e alguém dizia não é um trabalhador da casa mas eu não tenho visto não é que ele vem de vez em quando só como assim ele vem de vez em quando é ele vem de vez em quando de vez em quando ele ia aplicar passe de vez em quando ele ia participar de uma reunião médium única não pode ser assim e então na época o presidente da casa decidiu que iríamos fazer uma reciclagem com todos os passistas montamos um curso de passe e pedimos que todos os passistas participassem e aí aconteceu uma coisa que é comum acontecer com os espíritas ditos antigos espírita antigo na casa é um problema porque eles disseram é eu fazer reciclagem de passe eu já sou passista há mais de 200 anos que eu aplico passe não tenham necessidade de fazer reciclagem de passe o que é que a gente identifica a princípio num comportamento desse um pouquinho de orgulho talvez eu vou fazer passe eu vou fazer curso de passe e o Paulo a época disse quem não fizer a reciclagem não vai participar do trabalho e aí veio um ensinamento grande para nós que trabalhamos com os espíritas mais da metade do grupo abandonou o trabalho abandonou a casa porque não quiseram fazer a reciclagem do passe não tem problema foram embora formamos novas pessoas aplicamos novos cursos seis meses depois nós estávamos com a equipe remontada inclusive por alguns que voltaram depois e aí nós instituímos a época a regularidade da necessidade do estudo do passe assim como os médiums precisaram estudar mediunidade os médiums pacistas precisaram estudar passe para que isso tudo para que nós tenhamos qualidade nos nossos serviços mas será que cabe esse termo está parecendo uma empresa precisamos cuidar da qualidade claro precisamos cuidar da qualidade você vai ter perceber a diferença de uma casa que trabalha com preocupação na qualidade ou não quando você precisa de um atendimento na casa espírita e você é bem ou mal atendido qualidade na prática mediúnica começa desde o atendimento lá na recepção até o resultado do tratamento mediúnico que você está fazendo e tudo isso deve ser feito com muito comprometimento com muito conhecimento sobre o que se está fazendo então quando o Manoel Filomeno de Miranda diz que o programa deve ser desenvolvido com rigor baseando-se nos postulados da codificação kardeciana ele não está exagerando e ele diz ainda a mediunidade é uma faculdade portadora de intrincados sutis e complexos mecanismos que tem muito a ver com o passado do medianeiro claro que tem a ver com o passado do medianeiro aprendemos que a mediunidade é um instrumento de trabalho é uma faculdade que vem com o objetivo de aprimorar de auxiliar o indivíduo no atingimento dos objetivos para para esta encarnação consequentemente vamos entender que o seu passado exige uma ferramenta a mais para que ele apresse o passo na busca do atingimento dos objetivos de ordem espiritual logo mediunidade não é privilégio mediunidade é consequência de compromissos assumidos eu lembro que no início eu olhava para os médiuns com certo ar de admiração nossa ele fala com espíritos ele ouve espíritos ele vê espíritos ele psicografa hoje eu não tenho mais admiração admirar o que? aquela pessoa aquele indivíduo está cumprindo um papel que ele precisa cumprir em benefício de si próprio é uma ferramenta a mais para quem precisa de um pouco a mais de trabalho para recompor-se com as leis da natureza mediunidade é instrumento de trabalho todo médium é um espírito comprometido todo médium é um espírito comprometido logo nenhuma casa espírita tem o direito de tratar essas pessoas sem esclarecê-las da necessidade de compromisso com a missão assumida certa vez sendo atendido eu numa casa espírita ouvi coisas do tipo não se preocupe isso vai passar hoje já recentemente eu lembro disso como assim isso vai passar não não vai passar ah mas falando assim você assusta se assustar melhor que a gente fica mais mais atento não vai passar porque aquilo é um instrumento de trabalho que você trouxe e você precisa educar esse instrumento para que possa produzir mais e melhor com ele então é tarefa da casa espírita nos instruir nesse sentido e é responsabilidade nossa não nos deixar levar por pretensas facilidades continua Manuel Filomeno de Miranda porta estreita invariavelmente a mediunidade é instrumento de autoencontro e de crescimento moral e espiritual autoencontro ao estudar mediunidade o médium está se estudando antes de conhecer a necessidade do outro o médium precisa conhecer as suas necessidades uma pergunta que o médium deve fazer qual o objetivo dessa mediunidade por que que eu vim com essa faculdade o que a espiritualidade superior espera de mim qual o produto que eu preciso entregar com esse instrumento de trabalho o médium é essencialmente um espírito em prova resgatando equívocos e débitos que lhe ficaram na retaguarda moral equívocos equívocos e débitos que ficaram na retaguarda moral como falamos no início o incômodo inicial que a faculdade mediúnica nos traz é para nos impulsionar para o nosso aprimoramento palestrante por exemplo às vezes a gente ouve de alguém que assiste uma palestra dizer assim ah essa palestra foi feita para mim e eu fico pensando para você também porque antes de ser para vocês ela é para mim quais são os ouvidos que estão mais próximo da minha boca para ouvir o que eu estou falando está aqui enquanto vocês estão aqui apenas para ouvir me antes de me ouvir eu tive que ler eu tive que estudar eu tive que preparar a palestra de quem é a necessidade maior de aprender o que eu estou falando é minha então nessa tarefa de divulgação o meu compromisso com o meu aprimoramento é maior do que o de vocês mas cada um tem o seu compromisso resta que cada um de nós identifique esse compromisso e uma vez identificando esse compromisso e isso faz parte do processo de autoconhecimento aprimorar-se e buscar produzir o mais que puder com essa faculdade que a natureza te favoreceu para que nós possamos ir aos poucos nos desvencilhando desses débitos que trazemos do nosso passado então a faculdade mediúnica não é algo para que a gente possa aparecer aos outros nossa ele é médio isso acontece comum acontecer com os médiums neófitos incipientes introdutórios as primeiras comunicações que nós recebemos a gente quer contar para todo mundo para que as pessoas saibam que nós fizemos aquilo é até perdoável no início mas com o passar do tempo não mais mesmo quando o fenômeno se lhe apresenta ostensivo isso não significa destinação para ser missionário de um para outro momento é outra questão que envolve os médiums achar que ele é responsável por uma missão se cada um de nós tem uma missão essa missão é a de cuidar de nós mesmos não temos não nos enganemos ah o palestrante ele acha que a missão dele é esclarecer a sua plateia não pense isso a minha função a minha missão é de me esclarecer por consequência eu divido o meu esclarecimento com todos ouvido Divaldo Franco certa vez ele contar que estava refletindo pensando e ele reclamando de si consigo mesmo dizendo nossa mas a Joana de Angelis ela traz comunicação para tanta gente manda recado para tanta gente orientação para tanta gente não vem nenhuma para mim eu que sou o pupilo e ela não fala para mim ela fala para os outros nisso a Joana aparece para ele e diz assim está reclamando de que Divaldo quem disse para você que eu não falo para você tudo que eu te falo é para você você publica porque quer mas é para você que eu estou falando então então essas experiências que nós temos com as nossas mediunidades antes de a gente pensar que é para ser propalada para outrem para ser publicada para ser não vamos trazer para nós essa experiência qualquer que seja o nosso campo de atividade ao fazermos isso nós estamos cuidando da nossa educação mediúnica certa vez um médium estava iniciando em suas atividades ele começou a passar recado para tudo quanto era gente olha estava na reunião mediúnica e me veio uma intuição muito forte para lhe dizer isso isso aí é falando para um tinha recado para todo mundo ele foi chamado a atenção não mas é que eu tenho intuições fortes para falar isso para aquelas pessoas e você já pensou se é isso que deve ser dito mesmo você já parou para pensar se não pode ser anímico isso que você está sentindo você já pensou se não pode ser um espírito brincalhão testando a tua qualidade enquanto médium eu não tinha pensado nisso então pense porque sempre que nós enveredamos pela prática mediúnica nos tornamos alvos fáceis de espíritos brincalhões de espíritos galhofeiros ah mas isso acontece numa reunião mediúnica mas a reunião não é protegida ela é protegida mas o ambiente da reunião mediúnica é também um ambiente de educação de treinamento e os protetores da reunião permitem que esses espíritos brincalhões se imiscuam na religião exatamente para trazer ensinamento para os médiums para que eles percebam o ambiente onde eles estão trabalhando perceberem que são suscetíveis de imiscuições dessa natureza por isso que acontece a prática mediúnica por consequência deve ser realizada com seriedade elevação e bom senso seguindo-se a risca as diretrizes estabelecidas em o livro dos médiums e volta-se a se falar da necessidade de se estudar o livro dos médiums então desconfiem sempre que vocês forem inseridos solicitados para trabalhar em reuniões mediúnicas sem o devido sem o necessário preparo para isso não se deixem levar pela busca da experiência a qualquer custo trabalhar com mediunidade é muito sério e nós não temos o direito de buscar um comprometimento dessa natureza sem o devido preparo então essas orientações que constam no livro qualidade na prática mediúnica deve servir de roteiro para as casas e para cada um de nós enquanto usuários dos serviços de uma casa espírita ficarmos atentos a isso não esquecermos de que toda faculdade mediúnica em maior ou menor grau é instrumento de aprimoramento individual estarmos atentos lembrarmos de que na grande maioria dos casos o surgimento de uma faculdade mediúnica independente da idade cronológica que tenhamos pode ser tão somente o chamamento para o aprimoramento de cada um de nós não necessariamente para a prática mediúnica sabermos que somos trabalhadores da mediunidade sempre que estamos trabalhando de benefício de alguém este trabalho que faço é um trabalho mediúnico o trabalho que a nossa dirigente está fazendo é um trabalho mediúnico o trabalho de alguém que vai fazer a distribuição da água fluidificada é um trabalho mediúnico o passe é um trabalho mediúnico e tantas outras oportunidades de trabalho que podem ser considerados trabalhos mediúnicos porque estamos sendo médios da vontade superior em benefício de alguém então este cuidado esta atenção deve prevalecer sempre as nossas vontades as nossas expectativas de trabalhar com mediunidade o nosso tempo está chegando e eu quero encerrar a nossa reflexão de hoje sugerindo a todos aqueles que pretendem conhecer de maneira séria a doutrina espírita começar por estudar as obras básicas tem uma leitura difícil tudo bem são leituras que exigem um pouco mais de nós mas nós temos capacidade para isso a natureza nos deu inteligência para isso precisamos parar com esta o hábito de pegar atalhos para chegar aos nossos objetivos muitas vezes o atalho se torna mais longo do que o caminho reto as obras básicas existem para subsidiar nosso aprendizado buscar atalhos talvez não nos faça chegar ao objetivo que pretendemos dedicar-se ao estudo sério não se contentar apenas com leituras mais amenas alimentar a nossa disposição para se inserir num grupo de estudo formar grupos de estudos sem pressa de acabar vamos estudar o livro dos espíritos vamos mas vamos estudar metodicamente vamos estudar o livro dos médios vamos estudar metodicamente vamos entender essa estrutura que o Kardec deu para a doutrina espírita ciência filosofia religião para que nós não transformemos tudo numa coisa só como muitas vezes fazemos tratamos tudo como religião esquecendo-se de que a face religiosa do espiritismo é consequência dos nossos aprendizados das nossas reflexões quando o Kardec proclamou a fé raciocinada ele está dizendo que o raciocínio deve embasar a nossa fé então o estudo traz o esclarecimento e o esclarecimento traz a fé raciocinada mas nós ainda infelizmente ainda encontramos no nosso meio pessoas com a fé cega a mesma fé de antes creem porque creem mas sim o embasamento do conhecimento para respaldar a fé então vamos aproveitar toda esta vastidão de informação de conhecimento que está à nossa disposição vamos deixar nossa irmã preguicinha um pouco de lado e vamos nos debruçar a isso ser espírita é isso às vezes brincando mas sem perder o fundo de verdade muita gente pensa que ser espírita é acreditar em reencarnação não basta ser espírita é porque eu tomo passe todo dia isso não é ser espírita se a gente for buscar o conceito do verdadeiro espírita trazido por Kardec ele nos disse que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar suas más inclinações esforço então vamos ter esforço para aprender a partir do aprendizado esforço para nos modificar e a partir daí o esforço para produzir a partir do conhecimento adquirido assim estaremos sendo verdadeiros espíritas e como Kardec também falou verdadeiros cristãos que é a mesma coisa então eu deixo aqui esse convite para que nós nos dediquemos ao estudo não apenas leitura mas ao estudo da doutrina espírita para que nós possamos trazer para nós essa cultura e irradiar essa cultura para todos aqueles que nos rodeiam para que possamos juntos sim construir uma cultura espírita conforme nos ensinou o Kardec muita paz para todos e um bom estudo para todos nós o Kardec o Kardec